O telefone tocou De me rever Perguntou se sou feliz Se já encontrei alguém A voz do choro reprimir Era quase um pedido que eu dissesse vem Quase que eu me comovi Mas lembrei que eu sofri Palavras não são sentimentos Naquele momento eu descobri E eu me amo mais Muito mais que eu amei você Preciso cuidar de mim Essa banda não toca assim A paixão já perdeu o gás É melhor nem olhar pra trás Receber sua ligação Não tocou o meu coração Vem aí pros carinhos teus Detonei nosso amor geral Hoje eu enchi de adeus Sua caixa postal Perguntou se sou feliz Se já encontrei alguém A voz do choro reprimir Era quase um pedido que eu dissesse vem Quase que eu me comovi Mas lembrei que eu sofri Palavras não são sentimentos Naquele momento eu descobri E eu me amo mais Muito mais que eu amei você Eu preciso cuidar de mim Preciso cuidar de mim Essa banda não toca assim A paixão já perdeu o gás É melhor nem olhar pra trás Receber sua ligação Receber sua ligação Não tocou o meu coração Vem aí pros carinhos teus Detonei nosso amor geral Hoje eu enchi de adeus Sua caixa postal E eu me amo mais Muito mais que eu amei você E eu me amo mais Muito mais que eu amei você Preciso cuidar de mim Essa banda não toca assim A paixão já perdeu o gás É melhor nem olhar pra trás Receber sua ligação Receber sua ligação Não tocou o meu coração Vem aí pros carinhos teus Detonei nosso amor geral Hoje eu enchi de adeus Sua caixa postal Hoje eu enchi de adeus Sua caixa postal Hoje eu enchi de adeus Sua caixa postal